Dizem-me olhar que nasceste Duma costela de adão Dizem-me olhar que nasceste Duma costela de adão Mas para mim aconteceste Doutra divina razão Mas para mim aconteceste Doutra divina razão Quando Deus no paraíso Olhou-me a forma de forma Quando Deus no paraíso Olhou-me a forma mais formosa Com um gesto mais preciso Fez-te nascer uma rosa Com um gesto mais preciso Fez-te nascer uma rosa Do mulher rosa de fogo Minha tentação Teu óbvio É pelo teu ventre secundo Que este planeta floresce Pela vida que em ti cresce Pela vida que em ti cresce Deus te deu pequena flor, mas deu-te a força e a maneira, de fazeres da dor amor. Mas deu-te a força e a maneira, de fazeres da dor amor. Nem de príncipe a vida, digo ao mundo o que disser. Nem de príncipe a vida, digo ao mundo o que disser. Rosa de fogo, florida, bendita sejas mulher. Rosa de fogo, florida, bendita sejas mulher. Aplausos 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 Há várias formas de amar Dizemos com sentido Há várias formas de amar Dizemos com sentido Como a sofrer e calar Quando o fruto é doibido Como a sofrer e calar Quando o fruto é doibido Dizemos com sentido O sol confundo Sonhar um novo espaço Dormindo um sono profundo Semelhando outros espaços Não quero acordar para o mundo Mas despertar em teus braços Não quero acordar para o mundo Mas despertar em teus braços Se amar assim é doibice Como alguém já escreveu Se amar assim é doibice Como alguém já escreveu Que é isto se não tolice Na marca assim como eu Que é isto se não tolice Na marca assim como eu Meio tanto e sensual Foi o abraço que damos Meio tanto e sensual Foi o abraço que damos Depois sentem-me tão mal Porque nem amor fiz anos Depois sentem-me tão mal Porque nem amor fiz anos E se eu não for teu amigo Serei parque um naufragado Não será Porto de abrigo Não tens mar em catoralho Não serei porto de abrigo Não tens mar em catoralho E ele passa nas mesas Com os CDs dele Se por acaso Porém Obrigado